Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 15 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. É necessário ler essa frase sempre por inteiro e não parar no vinde a mim, vós que estáis cansados. Parece incrível, mas a uma pessoa já fadigada, sob o peso de seus fardos, Jesus acrescenta mais um jugo. Não é misterioso isso? Em que consiste esse jugo que alivia? Por que Jesus não tira simplesmente o fardo, sem acrescentar mais um? Uma coisa é certa, ninguém encontrará alívio a não ser sob o jugo de Jesus. E esse jugo despedaçará todos os outros. Descubra o que é esse jugo e o seu poder. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Não há ser humano que não goste destas palavras. Todos sentimos o peso da vida e o que mais queríamos é ficar livres, leves. Se bem refletirmos com honestidade e coragem, nos daremos conta que o que mais cansa na vida são exatamente essas loucuras que cometemos ou estamos cometendo. Por exemplo, a droga. Uma pessoa pode até iniciar dizendo Não sou careta não, eu uso mesmo e paro quando quero. Mas estas substâncias químicas que eu jogo dentro do meu corpo o destroem, queimam o meu físico, encurtam os anos da minha vida, queimam os pulmões, mesmo que sejam a sua vez. Há uma diferença absurda entre o pulmão de uma pessoa que não fuma com o pulmão daquela que fuma. Sabemos muito bem que o cigarro traz o câncer. Câncer de garganta, das vias respiratórias e também os outros tipos de câncer, porque dificulta a circulação. Cada paulada que uma pessoa dá no cachimbo, como se diz na triste gíria dos viciados em crack, são milhares de neurônios que se queimam e o cérebro se reduz sempre mais. Nem falamos da morte que a heroína traz, o famoso baque na veia. Tudo tem sua consequência. Não se pode fazer o mal e exigir que seja de graça. Além desses pesos físicos que tanto queríamos jogar fora, há pesos espirituais. Quando eu me afasto de Deus, me sinto sozinho, perdido, sujo, triste, preocupado, angustiado, depressivo. Para sustentar os seus vícios, às vezes a pessoa vende tudo o que tem na casa, perde tudo o que ganhou com sacrifício em tantos anos, vende até as coisas da sua mãe e acaba quebrando os laços familiares mais queridos. O fim de tudo é parar na rua, sem mais nada a não ser o seu vício, procurando comida no lixo e sendo humilhado a cada minuto. A esses pesos muitas vezes se acrescentam as coisas erradas, as mentiras que uma pessoa faz para sustentar seu vício, roubos, assaltos, atos de violência, coisas que não te deixam mais dormir tranquila. Agora, irmãos, quando uma pessoa se aproxima de Jesus, tudo isso cai por terra e não sobra nem a poeira. Jesus destrói em um só momento todos esses vícios e, sobretudo, esses pesos, esses fardos. As nossas casas de acolhida testemunham isso. Todo mês, batem à nossa porta mil pessoas que estavam nas ruas. Mesmo que fiquem poucos dias, é já um milagre que consigam permanecer um dia inteiro sem cigarro, sem droga, sem álcool. Somente rezando e dialogando, estreitando laços com quem os acolhe. Mas tudo isso exige um pequeno esforço por parte de quem busca uma vida nova. Dizia Santo Agostinho Quem sem você te criou não pode te salvar sem você. Ou seja, você nasceu e não moveu um dedo para nascer. Mas para você ser resgatado, sair do buraco, é necessário seu sim, seu sim concreto, exatamente isso que Jesus fala. Tomai meu jugo sobre vós. Meu fardo é leve e meu jugo suave. Eu quero este suave jugo, este leve fardo que é capaz de me proteger dos carrascos que me esmaga, dos vícios que me mata. É fácil entender. Jesus nos pede uma acese, ou seja, uma academia espiritual, a academia de Jesus. Ninguém sonha em se tornar um grande atleta sem treinar um segundo. Todos gostamos de futebol. Mas será que gostamos também dos imensos sacrifícios e treinamento que um jogador deve enfrentar? Quanto treinam os jogadores? quantos retiros faz um time de futebol quando está prestes a grandes jogos? Como eu posso pensar de alcançar um bom resultado sem uma disciplina espiritual deitado no sofá? Essa disciplina espiritual que é parecida à disciplina física como fala São Paulo tem suas exigências. Nas corridas de um estádio todos correm mas bem sabês que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. assim eu corro mas não sem rumo certo dou golpes mas não no ar ao contrário castigo meu corpo e o mantenho em servidão de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Irmãos a disciplina espiritual a academia de Jesus a academia da alma são as formações espirituais as orações as adorações esse próprio diário que nos esforçamos de fazer todo dia a vivência do propósito ou seja da palavra de Deus é isso que nos liberta e nos salva. Tudo isso, irmãos nos ajuda a compreender melhor o trecho que hoje nos é oferecido. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos eu vos darei descanso tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam o meu jugo e o meu jugo e o meu jugo e o meu jugo Amém. Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito. Vamos nos interrogar, qual é a pequena fadiga de Jesus que preciso assumir e carregar para ficar livre dos pesados fardos do inimigo que me quer esmagar? Amém. Amém. Enfim, podemos nos perguntar, de qual forma posso colocar em prática o propósito que escolhi? Qual é o peso de Jesus que eu devo carregar e como posso fazer isso concretamente hoje? Amém. Amém. vós, fadigados e cansados. Paz e alegria a todos. Tomai o meu jugo sobre vós. Paz e alegria a todos. Mais uma vez lembramos que neste sábado dia 17 de julho nós celebraremos a missa de primeira profissão dos nossos cinco missionários que estão dando testemunho. Esperamos todos vocês na missa na catedral às 14h30. Paz e alegria. Vinde a mim todos vós que estáis cansados Eu vos aliviarei Vinde a mim todos vós que estáis sedentos Eu vos saciarei Eu ouço a tua voz que me chama a descansar Vinde a mim se cansado estás Eu ouço a tua voz a me convidar Vinde a mim se sedento Tu estás Fortaleza Meu refúgio Sorri forte Onde posso descansar Onde entrego os meus os meus guardos tomo sobre mim Teu jugo sua a mim Vinde 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 a mim todos vós que estáis sedentos Eu vos saciarei Vinde a mim Se cansado Se cansado Eu ouço a tua voz a me convidar Vinde a mim Vinde a mim Se sedento estás Fortaleza Meu refúgio Torre forte Onde posso descansar Onde entrego os meus lados todos sobre mim Seu jugo sua a mim Fortaleza Teu reino refúgio Torre forte Onde posso descansar Onde entrego os meus lados Tomo só e Seu jugo sua a mim Tomo sobre mim Seu jugo suave Como sobre mim Seu jugo suave Suave Amém.